Seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe do canal Moto Brasil e nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho da estrada real. Nós fizemos o caminho dos diamantes, eu e meus amigos de moto. Então esse vídeo vai ser como se fosse parte do comentário, porque eu vou te contar a história, te apresentar a história das cidades, a história da estrada real e você também vai ver os perrengues que a gente passou, como se fosse um blog muito divertido, eu espero que você curta. Ele é um vídeo um pouquinho mais longo, porém você consegue ver na descrição as partes que eu separei, os minutos separados. Curta com a gente, venha se divertir e se você puder se inscreva e curta aí o canal. Bora! Tchau! 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 Bom dia! Fala pessoal! Como vocês estão? Tudo bom? Tá começando agora o passeio aqui, a expedição para a estrada real. E eu tô saindo aqui de São Berlondres Até o ponto de encontro que eu vou encontrar Meus dois amigos aí que estão comendo nessa expedição O Edu, que vocês já conhecem aí dos outros vídeos do canal E o Eli, que anda de monociclo Ó, começou uma garoa aqui Mas não tá frio, eu vou manter assim Espero não me molhar muito E hoje eu tô aqui com a Lander 250 Obrigado ao Thiago, que me alugou a motoca aqui Eu gosto de moto assim, 250, moto leve Mas fazia tempo que eu não andava em uma Parece que isso daqui não anda Mas vamos que vamos Que Deus nos acompanhe Curta esse passeio, essa viagem com a gente aí E vamos lá Edu, Edu, Edu E aí Como é que você tá, palmeirense? Eu sou E aí Vamos abastecer Agora é só esperar o Eli Chegamos E aí, Eli Beleza? Chegamos Vem que tem macapesto Alô Edu, Eli Aprontando a motoca E estamos Prontos aí Pra seguir viagem Então vamos que vamos Galera Nos encontramos aqui no Primeiro posto Agora estamos indo Destino ao posto Do gordo Pra tomar nosso café da manhã A ideia é que o Rafa Nos encontre lá Ele vai fazer só o primeiro dia de viagem Essa expedição aqui Que nós estamos fazendo Ela tem a duração de sete dias Mais ou menos Eu deixei dois dias de reserva Ela pode ir até nove Que a gente tem dias reservados Aí se acontecer alguma coisa Ó, chegou Vai, faz aí CGZero Olha o CGZero aí Chegou, mano É, chegou aí Não sabe Ele é o Centrone E Eli E ele é o amanhã Eduardo Eduardo Isso aí, galera Agora eu tô aqui experimentando A Royal Enfield Imalayan Primeira vez que eu peguei Essa moto na estrada Parece bem gostosinha Só tô aqui acelerando Então vamos que vamos, né E aí, Edu Chegamos? É logo ali, sô? Tá com uma cara de cansado É uma impressão minha Eu? É Vou ficar cansado Uma sete horas da noite E o Edu aí pagando todos os nossos pedágios Moto 1,45 Eu já perdi as contas de quantos nós passamos Acho que foram seis ou sete pedágios até agora É coisa pra caramba Tá, e agora eu saio Espero ele daqui E daqui a pouco A gente vai E aí, Eli na Royal Enfield O Rafa na BMW E o Edu na Honda Eu tô aqui na Lander Yamaha O Rafa ficou sabendo que a estrada real tem terra Ele desistiu Ele desistiu, você acredita? Ele vai voltar amanhã Porque é só asfalto Que vergonha Que vergonha Tinha que ser Big Trail Zer, Caiparado BMW Fazer o que, né Então vamos que vamos Aqui com a Landoca Itatiaio Sul Ah, lembra daqui Olha que imagina Pará de Minas Estamos chegando no Pará Vamos ver como é que tá a estrada daqui pra frente Estamos saindo da Fernandias Agora a estrada vai mudar completamente Mão simples E vamos que vamos Chegamos em Pará de Minas Já rodamos Aqui o primeiro dia Aqui o cabeleireiro O vaninho O cabeleireiro é fechado Primeiro dia aqui então Fechamos em 578 Ainda estamos rodando Vamos chegar próximo aí Os seus 600 quilômetros Para o primeiro dia Foi muito bom Graças a Deus Sem susto Tranquilo E viemos com Deus E continuamos com ele Continuamos com ele O que você tá gritando? Eu não sei Tô gritando? Puta Caralho É normal É, né Fala baixo assim Na cachoeira Caralho Tô ficando surdo Porra Olha lá Vai derrubar todo mundo Quer ver? Ai que eu dei que passa Que eu sou burro Chegamos Olá Tudo bom? Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Fizemos Vocês ouviram a buzina? É, escondei Essa filma Ela fica esse Que buzinhou Ah é Tudo bom, né? Como vai? Tudo bem com a senhora? Bem Tudo bem Tá bom Desculpa E aí Tudo bom? Beleza? Como vai o senhor? Tudo bem? Beleza Tá bom Vai por 5 horas Eu já tô aqui Tudo legal Aí a gente conversa mais Isso Chegamos O primeiro dia Depois de 600 quilômetros Os caras tão tudo Cansados aqui Só que o Rafa Veio de BMW Resolviu voltar Porque ficou sabendo Que tem terra Não quer pegar terra Vai voltar amanhã Oi Edu Me conta aí O quão com fome Você está Cara Eu tô quase te agredindo Ainda bem que é quase Tá com muita fome Mano do céu Você não tem ideia E o senhor Betinho aí Tá bom? Então Qual que? Mostra a pizza Você pega um pedaço Junto no meio Dois pedaços Junto no meio É a primeira vez Que ele tá comendo A pizza Na vida Eu nunca vi isso É o X tudo Pagou 70 conto na pizza Pra comer que nem Eu sou doente Nunca comeu pizza Na vida Pô, fica aí, mano Ninguém me falou Que tinha terra Eu tô indo embora Vamos lá, meu Olha a moto que você tá, cara É por isso mesmo Pô Você acha que eu tenho uma moto Nessa ficar andando na terra Não, você vê isso Cara Eu achei que ela tá limpinha Mas Se eu soubesse que ia ter terra Nem via que se trambou Olha Pô, cara Que isso Não, não E tudo isso daqui Você comprou, cara? Que que é isso aí? Isso aqui a gente vai A cajetinha deixa lá perto A gente só anda na cidade, cara Porra, velho Que isso, velho Tem terra, não vou Tem terra, não vou Alô, aqui Eu vou tirar esse adesivo aqui, hein Não tá representando, hein Eu já falei Eu comprei moto pra ficar andando em terra Comparava jip Se fosse pra andar em terra Porra, pra caramba Eu sou tatu Eu não sou tatu Eu não sou tatu Você tá foda, hein Você não falou pra mim que ia ter terra Você não falou pra mim que ia ter terra Caramba, velho Precisa falar com uma moto dessa? Precisa falar? Mano, se liga O filho da puta vem cagar Traz a pizza Mano, você deixa a pizza no banheiro Vai te desvuder Eu vou levar, mano Caralho, velho Ah, você tá de zoeira Ele vai cagar e vai comer pizza, porra Já não pega a terra E já vai querer levar essa porra O que é? Ah, é uma bichona mesmo Puta que pariu E aí, meu? Você é louco? Põe na geladeira isso aí Dele Cara Foda Eu vou levar a minha pizza Já é o lanche, né, velho? Mas na terra não vai? Não vou Não vou Jip de shopping Jip da barba Ah, olha a moto que você tá Pneu Olha o pneu aqui, cravudo, meu É porque o mecânico me indicou Só tinha esse Se eu soubesse, não vinha não Ah, você é louco Vai falar que você só vai no Serra Azul Aquilo, filho, ó Abaixa o pézinho Porque é só uma cheia pra viajar No Serra Azul você vai? Claro Comer a coxinha Olha lá, olha lá Queima rosca também ou não? Queima rosca também ou não? Aí não Ele bota no piloto tomático E vai comer o negócio Nossa senhora Olha aí, meu O que é, mano? Fui Bota em terra Vamos com a gente, Rafa Primeiro, isso no rolê que eu vou fazer Vamos, mano Para com isso, velho Ô, Rafa, caralho Ô Ô Ele vai embora mesmo? Caralho Não sabe o que é lá Não sabe, é lá Vamos lá? Tchau, gente Tchau, valeu Bom, estamos aqui Começando o segundo dia Saindo de Pará de Minas Hoje a gente chega até Diamantina Rodando uns 400 quilômetros Abastecemos O Rafa já foi embora Por causa da terra Ficou com medinho Edu tá pronto? Ele tá pronto E vamos que vamos Acompanha nós Vamos lá, vamos lá Cara, olha isso Que imagem linda É bonito demais, né, meu? Cara Só de pegar a Fernão Dias Sobe, desce Curva pra um lado Curva pro outro É uma estrada muito gostosa De se pilotar de moto E aí você vem aqui Ó, esse dia é maravilhoso Deus nos abençoou hoje Céuzão aberto Sem chuva Sossegado, cara Sossegado A vida é muito boa A gente tem que viver Aproveitar Uma coisa que eu sempre falo É que a simplicidade É o que há de mais sofisticado Circuito Guimarães Rosa Estamos, se eu não me engano Saímos do distrito de Paraopeba Estamos a caminho de Cortesburgo Estamos perto de Araçaí Porém, não entraremos em Araçaí Chegamos em Cortesburgo Aqui tem algumas coisinhas Ó, é a casa do Guimarães Rosa Acho que ele nasceu aqui, né? Tem umas coisinhas de turista A gente vai passear um pouquinho Vai conhecer aí Eu já vim uma vez Gostei Ó, tem uns Tipo uns monumentos Não sei o nome correto Tem um elefante grande Eu já filmei uma vez Tem uma gruta E a gente vai dar uma volta Eu também vou ver se eu acho Doce de Pequi Porque é um doce muito gostoso Minha esposa gosta E se eu achar Vou comprar uma caixa Para levar para ela Ó o elefante lá Ó o elefante Visite a casa elefante Lajinha de artesanato Outro dinossauro Vou encostar aqui no posto um pouquinho Vamos lá Cidade do Guimarães Rosa Para lá eu sei que tem uma gruta, né? Para a esquerda E a gente não vai conhecer a gruta, né? Ó, Gruta do Maquiné A igrejinha no final Ó lá, mais obra de arte Olha que legal Então vamos que vamos Mais estradão agora É legal passar de novo no mesmo lugar Você vai lembrando Eu lembro que eu passei por esse posto Tangará Comi uma coxinha aqui Foi legal Tá chegando Tá chegando O Edu já deve estar louco de fome Ele não quer comer lanche Ele quer comer comida mesmo Então eu vou no restaurante Que eu já estive lá Há um tempo atrás Não, chegando do restaurante Qual restaurante? Você falou? É Será que está aberto hoje? Deve estar, né? Porque vai fechar Domingo Não é São Paulo Eu não arriscaria não Eu não arriscaria não Fome aqui É, vamos comer aqui A probabilidade de a gente chegar Falar assim É Está fechado Pode ser Pode acontecer Aí ele fala Vamos tomar um sorvete Aí sai nós dois Você está potando Você morre Mas deixa eu te explicar Uma coisa Você sabe que Na estrada real Não vai ter nada, né? Tem que levar um sagadinho Tem que levar comida Lembra o restaurante que eu falei? Pera aqui Está fechado Ainda bem que a gente comeu lá Falou, né? Periós Eu estou contente pra caralho Só não tem doce de piqui Eu quero doce de piqui, porra Meus amigos Tudo esperou lá na frente Muito obrigado Deixa eu te pagar Aí eu já pego Que legal Você tem bastante coisa Pimenta Pimenta Papé Geleia Doce Café Pô, legal Beleza Só isso mesmo Tá Aí peguei o doce de piqui Vamos ver se Fica aí Uma semana sem estragar Vamos ver se cabe aqui na moto também, né? E vamos que vamos Passado a vila Alexandre Mascarenhas Estamos aqui num trecho sinuoso Numa serrinha A imagem É linda Eu comecei a gravar agora que passou o desfiladeiro E aí, é uma de tirar o fôlego Olha essa imagem É uma das muitas que veremos hoje Amanhã e pelos próximos dias Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma É um lugar lindo, cara Muito Muito maravilhoso É a natureza Do nosso país Do nosso Brasilzão Aqui começa o vale do Jequitinhonha Gouveia Gouveia É isso aí Estamos no vale Chegamos em Diamantina Passaremos a noite aqui Aproveitaremos a cidade E amanhã Inicia A nossa estrada real Nossa primeira cidade Da estrada real É Diamantina Berço do ex-presidente da república Juscelino Kubitschek E da Francisca da Silva de Oliveira A Chica da Silva Diamantina Está localizada no vale do Jequitinhonha E fica aproximadamente 290 quilômetros de Belo Horizonte O município chama atenção Pela exuberante beleza natural Que, em harmonia ao seu conservado E majestoso cenário do século XVIII Traduz-se em um maravilhoso cartão postal E aí? Eles voltam Gostou da rua? Você da rua Ela não gostou Não parou nenhum Ela soltou Dona de um extenso patrimônio histórico A cidade é tombada pelo IPAM Desde 1938 E em dezembro de 1999 Foi consagrada com o título De patrimônio histórico da humanidade Autorgado pela Unesco Dentre as construções coloniais mais antigas Destacam-se a igreja Nossa Senhora do Bom Fim dos Militares A Casa da Chica da Silva O Chafariz do Rosário Entre outros Diamantina Conta com uma musicalidade que lhe é peculiar Manifestada através de uma série de eventos Artísticos-culturais Bem como seu artesanato Que fazem do município um destino para os mais diversificados gostos A Vesperata Um dos principais eventos da cidade É um interessante concerto noturno ao ar livre Onde os músicos tocam sobre os balcões sobrados da tradicional rua da Quitanda Na Praça do Mercado O Mercado Velho Também conhecido como Mercado do Tropeiro Construído em 1835 Chama atenção por sua arquitetura de influência árabe Bom dia, terceiro dia de viagem Estamos começando aqui em Diamantina Vamos tomar agora um belo café da manhã E hoje a gente começa o caminho dos diamantes O primeiro trecho da nossa estrada real Hoje tentaremos chegar em Ouro Preto Porém, estou achando um pouco difícil ainda mais que esse tempo Então vamos ver o que vai dar Estamos saindo em busca de pegar os passaportes Para o pessoal aqui E o Edu está se cagando todo aqui Aqui começa a nossa história na estrada real Lembrando que a estrada real é a maior rota turística do país São mais de 1600 quilômetros Passando pelo estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo Quem deu o começo da estrada real A gente acabou de abastecer, sair de Diamantina É um trajeto muito gostoso O Edu está reclamando demais que ele está com a CB500 Está xingando essa estrada Está querendo voltar para o asfalto O Rafa então nem se falha com a BMW dele e foi embora A estrada real era o caminho que antigamente, muitos anos atrás Os tropeiros, os escravos usavam Para transportar ouro e diamante para os portos Para que assim esse ouro e diamante fosse levado para Portugal E aqui a gente começa fazendo o caminho dos diamantes Com aproximadamente 400 quilômetros de estrada de chão Dá um salve aí! Liga nessa paisagem Talvez não dê para perceber muito Mas é muito bonito, cara Música 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 Olha os cavalinhos lá Coitado do cavalo Passa rápido aqui né Val é um distrito de Serro O povoado está localizado às margens do rio Jequitinhonha Na divisa de Diamantina com Serro Seu nome é uma referência ao ponto mais raso do rio Que servia de travessia para os viajantes e tropeiros da estrada real Atualmente, Val não conta com nenhum habitante Vila Real do Val, Diamantina Vamos que vamos Aê, ó Uhul Uma que o cara subiu Ah Mano, você vem enfeitado aí você começa a subir e começa a bater pra caralho Ah, ah, ah Ai você começa a bater pra caralho Ai você levanta Pagá seguradinha de sedan Quero patinar mano o bagulho Né, ele estava patinando Falei que era pra ter vindo de monociclo porra Vamos aí Olha o que espera Olha lá O barrão lá Estrada real Milho verde, milho doido Chegamos Oi Parar com essa lama Cara, quase tomei o rolo, você viu? Parar com essa lama É, é Ó, eu acho que eu peguei o carimbo aqui da última vez Vambora Vambora, pra frente, né? São Gonçalo do Rio das Pedras Lugar para descanso da alma e contemplação da paisagem Está localizado no alto do Jequitinhonha E fica a 338 quilômetros da capital mineira De arquitetura colonial e circundada por belíssimas cachoeiras O Distrito de Serro tem cenários dignos de um cartão postal A matriz de São Gonçalo fascina os visitantes por conservar o estilo das construções barrocas do século XVIII As praças do Distrito reservam recantos à sombra das árvores para o repouso De vegetação abundante e árborea, São Gonçalo encanta não só pelo seu belíssimo aspecto e suas deliciosas cachoeiras Mas também pela hospitalidade e simplicidade de seu povoado Ó, São Bernardo do Campo Belzonte Edu, e aí, você tirou a capa de chuva? O nosso, o nosso cara aqui estava só A única função dele era ver a previsão meteorológica Ele falou, cara, 600 cidades vai alagar aqui em Minas Gerais Vai ser chuva torrencial Então colocamos, faltou o snorke, o cilindro de oxigênio A porra do sol, velho Olha aqui, 32 graus, bicho Olha lá, e aí, Eli, tá calor? Tá Vamos que vamos Boa, senhor Demil, valeu Boa Eu tô ficando com vontade de comer, ó, tudo bonitinho, cara Pô, no fogão além Vilarejo lindo, cara, sossegado É uma estrada muito bonita, aí você acha que vai ser só as mil maravilhas? Olha o que você encontra aí também Acho que eu vim pelo lado errado, hein Pelo pior lado Então vamos lá, vamos descer aqui Deus tá sempre com a gente E se cair, nada irá nos acontecer Aí, oba Subindo, oba, oba, derrapando Caralho, isso aí sim Deu um sustinho, hein Tá gostando? Tá gostando? Porra nenhuma Ai, caralho Tá gostando? Porra nenhuma Nossa Escorregar aqui é um dois, hein Já escorreguei um pouquinho Mas vamos com calma aqui A imagem é linda, hein, meu De tirar o fôlego Nossa Isso aí eu prefiro subir do que descer Isso daqui dá um medo do caceta Rapaz 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 Talvez no vídeo um pareça Mas é Tenso Aê, acabou E estamos saindo aqui de milho verde E aqui a gente continua Sentindo serro Milho verde ainda mantém um modo de vida tranquilo entre os seus habitantes Situada nas vertentes da Serra do Espinhaço Um dos mais belos cartões postais do estado Fica aproximadamente 312 quilômetros de Belo Horizonte Próximo a Diamantina O distrito integra roteiros turísticos culturais, históricos e ecológicos O marco aí Da Estrada Real E olha, completar a obra Dois anos e meio atrás Eu estava aqui passando E essa obra ainda estava incompleta Então a gente teve que fazer uma volta aqui Agora a gente passa aí na pontezinha Vamos ver lá embaixo Ah, está pequena Está seco, está pequena Vocês entenderam, né? Vamos lá Estamos em Serro Uma cidadezinha bem parecida com Diamantina Aqui na Estrada Real E aí daqui a gente já deve seguir para a próxima cidade Eu não vou parar para pegar carimbo Porque eu já peguei aqui o carimbo Para o passaporte Saindo de Serro Na terra do queijo E não comemos queijo O celular dele quebrou A gente estava procurando uma lojinha Ele comprou um queijo Comprou um celular novo E agora a gente está seguindo viagem Caramba, vamos ver aqui? Acho que deve ser por aqui, né? Alvorada de Minas Cadê os totem? Olha isso, cara Como que o cara fez isso? Já era Como é que vai tirar daí? Nossa senhora Porra Vamos lá A pousada Estrada Real O cara fez todo Isso aí Não use drogas Aí você imagina isso daqui, cara Anos e anos atrás Passando um monte de gente Escravo Aí o cara morria Caia Sei lá Estava mal Imagina O cara Deixa ele aí Vai fazer o que? Opa Aí sim Carimba aqui Carimba aqui O braço dele Muito obrigado Valeu Que legal Eu tenho dificuldade Para falar essa palavra É só você falar Itapá Aí você fala Itapanha Itapá 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 Itapanha Aí você fala Itapanha Itapanha Boa Obrigado Você acha que Ah Só uma subidinha Fudida Ok Aí você sobe Não é Pior é descer Nossa Vamos lá Vamos lá O Eli Beleza Desceu Aê Olha isso Olha isso Essa paisagem Ah Eu não vou falar nada não Só olha É bonito demais Distrito de Distrito de Alvorada A cidade de Minas Minas Sobretudo Sobretudo em seu distrito De Itapai Ouacanga Volta a ser o centro De extrativismo mineral Com exploração de jazidas De minério de ferro O distrito foi um dos mais ricos Garimpos de ouro Do Cerro Frio Um jazinho bonito Lindo demais E aí Como é que você está Sossegado? Vamos ver aqui Só parei para ver essa imagem Parece a Escócia Igual Só que muito melhor Olha o que parece Está começando a chover Caraca Vai pegar a gente E Tapeira Tapeira, né? Tapeira Tapeira Aqui Ae Show de bola Muito obrigado, moça De nada Olha, teve mais gente Que veio esse ano também Sabará 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 Que legal Muito obrigado Valeu Distrito de Conceição No Mato Dentro Antigo povoado De Tapeira Hoje Distrito de Santo Antônio Do Norte A localidade Mantém Não só a beleza Paisagística Do seu sítio Mas Como também Preserva Em decorrência Da estagnação econômica As suas características As suas características Do período colonial O aglomerado urbano Ainda se limita Praticamente A uma única rua Porém Bastante harmoniosa E homogênea Esgotado Os veios De metal Preciosos Os moradores Passaram Por muito tempo A dedicar-se A fabricação De tecidos E chapéus De algodão Como alternativa De sobrevivência Econômica Pois o solo Não se prestava ali A uma atividade Agrícola Em condições Rentáveis Os produtos De algodão Inclusive Colchas Lençóis E toalhas Em desenhos Coloridos Tinha uma Grande aceitação Chegando a ser Exportados Para o Rio de Janeiro A partir desse ponto Eu não tenho Mais imagens E nem Registro Fotográfico A gente Viajou Sobre uma Forte chuva Chegando Em Consecção Do Mato Dentro Lá Nos hospedamos Num hotel Por indicação Porém Pela forte Atividade Mineradora Nós pagamos Muito caro No hotel A gente estava Acostumado a pagar 80 Sem a diária Nesse daí A gente chegou A pagar 320 Para cada um Então Foi um susto Nessa cidade O hotel é muito legal Mas acabou Sendo um susto Iniciando O quarto dia Com 151 km De terra Rodado Do dia Anterior Ô Eli Tá doendo Alguma coisa Caralho O Eli Teve um escapamento Zoado Mostra aí Tá igual De mano Que Que aconteceu Quebrou o celular Que mais Celular O moto O banco Do problema Estourou O negócio Da bardal Estourou O banco Itaú Né É Ou seja Eli Tá premiado E agora A gente vai Abastecer E vamos ver Se a gente Chega Perto Próximo De ouro Preto Então Vem com a gente Aí Mais um dia Essa daqui É a cidade Conceição Do mato dentro Acho que é isso Né E Vambora Vai ver isso Numa viagem O Edu Traz WD Pra limpar a corrente Pra depois Engraxar Mas só cuidado Pra não pegar no pneu Hein Senão já era Já foi Do dia Como dizem Neblina baixa Só o que racha Mas eu não sei Se der neblina Não Opa Olha os caramelo Aí Rapaz Tem que passar Em cara Eles não veem Não Olha Coisa mais linda Ixi Acho que eu já entendi Tem que virar Não Localizada A 166 km de Belo Horizonte Conceição do Mato Dentro Tem uma população De cerca de 20 mil pessoas Com mais de 3 séculos O município possui um imenso patrimônio histórico e natural preservado Além de guardar as características de interior E uma rica tradição religiosa Em destaque A igreja matriz da Nossa Senhora da Conceição Que reabriu as suas portas no dia 8 de dezembro de 2018 Depois de uma das maiores obras de restauração já realizadas nesse país Também vale destacar a tradição religiosa de Conceição do Mato Dentro Em que as festas da igreja católica são mantidas há séculos pelas comunidades Destacam-se os festejos da Nossa Senhora do Rosário E principalmente o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos O evento religioso acontece há mais de 230 anos E é realizado tradicionalmente em junho Quando cerca de 60 mil pessoas visitam o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos Nessa época do ano todo o município fica em festa E é quando acontece também a tradicional cavalgada do Senhor do Bom Jesus de Matosinhos Em 1990 a revista Playboy Ficou em quarto lugar no ranking nacional de melhor cachaça do país A estimativa é que atualmente cerca de 30 produtores Fabricam cachaça em Conceição do Mato Dentro e região Vamos juntos! Vai, vai, vai! Vamos juntos! Vai, vai, vai! Pode passar? Pode, pode O que eu tenho de me dar de se assustar Aff, não Assustava não? Está assustava também Nossa, cair lá embaixo já era. O totem está por aqui mesmo. Nossa, cair lá embaixo já era. O totem está por aqui mesmo. O Himalaya descendo o Himalaya e desmontando toda. Desce o morrão aqui, será que desce? Desce. O circuito Serra do Cibó, Morro do Pilar e També do Mato Dentro, estrada real. Vamos lá! Localizada a aproximadamente 122 quilômetros da capital mineira e També do Mato Dentro, impressiona pela peculiar calma e tranquilidade. Situada entre as pedras da Serra do Espinhaço, a cidade se destaca pelo forte ecoturismo. Suas diversas cachoeiras, além de proporcionar deliciosos banhos de hidromassagem natural, permitem a prática de esportes radicais como escalada, rafting, rapel, tirolesa, entre outros. Estamos seguindo aquele carro lá porque ele falou que aonde pega o carimbo da estrada real é mais pra frente. Então, estamos indo lá. Morro do Pilar é uma sossegada cidade do interior mineiro. A 151 quilômetros de Belo Horizonte. Lá, o turista pode desfrutar de belíssimas paisagens e passar momentos agradáveis entre cachoeiras, serras, trilhas e rios. Tudo sujo. Vamos lá! Eu também! Vamos lá! Vamos lá! As vacas ficam, o bezerrinho está lá na frente. E agora, para passar ele? Ufa! Passamos! Coitado do bichinho, estava assustado! Esse, então, é o Morro do Pilar. Olha só que coisa linda! Caraca, velho! É só vaca! Dá um susto na gente! Olha isso, cara! Muito linda, hein? Eu acho que faz tanto tempo que eu não vejo asfalto, que quando eu vejo um negócio como esse, eu fico até surpreso! É uma cidadezinha chamada Ipoema, muito bonitinha. Aqui a gente pega o carimbo e a gente deve parar para almoçar. Eu, na verdade, não almoço, como só alguma coisinha. E Poema! Estamos aqui procurando a pousada quadrada, porque o Museu do Tropeiro só abre as duas, o artesanato está fechado e... E agora a gente vai pegar o carimbo na pousada quadrada. Ipoema! O pacato distrito de Ipoema é definido por uma encantadora paisagem natural. É um lugar agradável, cercado por magníficas montanhas, muito verde, além do povo hospitaleiro. Eu vim pegar o passaporte nessa pousada. Sinceramente, estou com vontade de me hospedar aqui. Olha que coisa linda, cara! Muito show de bola! Uma piscinona! Aproximadamente 86 quilômetros de Belo Horizonte e Ipoema resguarda maravilhosas cachoeiras. Entre elas, uma das mais belas conhecidas, Cachoeira Alta, com seus 110 metros de queda d'água. Atrai turistas, praticantes de esportes radicais e eventos. Já no centro do distrito, pode-se encontrar o Museu do Tropeiro, com um acervo de mais de 500 objetos, que remontam os valores e a cultura tropeira. O museu conta com diversos eventos, como a tradicional Roda de Viola, que costuma acontecer aos sábados de lua cheia. Olha aqui, tem que ficar esperto, porque olha o totem aí. A gente tem que seguir isso daí. Então vamos lá. Caramba, é só buraqueira, meu, o tempo todo. O totem tá lá, mas no GPS fala que tem que atravessar. É a chuva, tá chegando. Vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada, se dá pra passar aqui. É muito arriscado. Então aqui, ó, vamos dar uma olhada. Vamos baixar, hein? Mas achamos. Vamos lá. Aqui, você tem que prestar atenção, porque nós viemos de lá e o totem, ele parece que aponta, né, pra lá. Tem vários caminhos, mas a gente deve seguir sempre na mesma direção que o totem. E aí, caralho, eu filmei essa porra, hein? O maior bração da porra, velho. Mano, eu tô filmando aqui, eles tão fazendo merda lá embaixo. Eu só escuto a risada do Felipe assim. Parece assombração nessa porra, velho. Ô, mano. Perdi, não, pra ver. Não, eu tô tirando foto mesmo. Também, mas eu olhei no GPS e saí de novo na estrada. É, o totem tá lá. Ah, não, beleza. Aqui é pra cá, agora tem o mesmo caminho. Ué, é bem louco aqui, hein? Bem bonito, hein? De lá, se você vir por lá, por cá, é a mesma coisa. É, eu só fui ver no mapa ali que a gente tinha errado. Vocês acham pra cocaia? Vamos. Cocaia, barão cocaia. E vamos indo. É, tá perto da belezinha. Aí, essa aí. Essa aí, vai pra gente ficar... Porra, essa daí, você vai que vai. Só tá, mas tá um direito, tá certo, hein? Valeu. Falou. E agora é uma cidade chamada Cocais. A gente tá passando por essa floresta aqui. Cara, isso daqui é muito lindo. A gente desligou as motos um momento lá, fez um silêncio, cara. A gente desligou as motos. Se perdeu? Ah... É aqui? É, tem uma bifurcação que vai... Para o caminho do Sabarabussu. Então a gente não pode pegar o caminho errado. Tem que subir, caralho. Ehehe. Então vamos subir. A gente desligou as motos. A gente desligou as motos. Isso que é aventura. Isso que é aventura. A gente desligou as motos. 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 As motos. A gente desligou as motos. Veja os motos. A gente desligou as motos. A gente desligou a motos. A gente desligou as motos. Nossa, é um morrão lá, coisa vinda. Chegamos em Barão dos Cocais. Aqui a gente deve pegar o carimbo e, pela hora, são 16 horas, a gente deve dormir por aqui. Porque não compensa mais, rodamos o dia inteiro, né? A gente até pode, talvez, avançar uma cidade, mas já vai chegar na hora de anoitecer, escurecer. E parece que a chuva está se formando lá. Então, acho que a melhor coisa mesmo é ou ficar por aqui ou na próxima cidade. Vou mostrar pra vocês a técnica infalível aqui de usar um capacete pra um careca sem zoar o capacete. Como é que é, Edu? Quero ver essa porra sujar agora. Caralho! Vamos saindo do hotel, vamos devolver os cartões. É isso aí. Tchau, moça! Tchau, tchau! Muito obrigado! Até a próxima! Até! Bom dia! Acabamos de sair do hotel Impra aqui, em Barão dos Cocais. Hotel muito legal, cara. A mocinha lá do hotel nos atendeu super bem. Deu várias dicas, contou sobre a história da região. E agora, uma parte do caminho, a gente está indo onde ela nos indicou. Que se chama Santuário do Caraça. Ela falou, vamos lá, vocês vão ver como é lindo, como não sei o que, e bababá, bababá. Então, a gente está indo lá. Agora, são oito horas, praticamente oito horas. Meia hora até lá. Chegaremos lá oito e meia. Vamos ficar bem pouquinho. Porque aí é meia hora para voltar, e aí a gente já tem que seguir viagem. Que aí hoje vai ser mais sei lá quantos quilômetros, uns 100 quilômetros aí, para Ouro Preto. Só que, não é aqui no asfalto. Ontem, nós rodamos 164 quilômetros. Ontem foi o nosso quarto dia, se eu não me engano. Eu perdi a conta, mas foi por aí. E aí hoje a gente vai continuar aí. Vai continuar. Terminar o Caminho dos Diamantes, né? E aí depois, a gente abortou a missão. Eu achei que ia dar, não deu mesmo, né? Eu achei, ah, vamos apertar um pouquinho, fazer o caminho velho. Vai ter que ficar para uma outra oportunidade. A gente vai fazer de Ouro Preto por asfalto. A gente vai amanhã para a Aparecida. Agora a minha Aparecida fica um pouquinho Aparecida. E a Aparecida São Paulo é perto. É isso aí, vem com a gente. Acompanha aí nessa estrada linda aqui, a estrada real. Uma das nossas belezas e riquezas do nosso Brasilzão. Você está chegando ao paraíso. Olha só. Carassá, Porta do Céu, fundada em 1774. A natureza merece o seu melhor. Olha isso, cara. Vamos ver aí. Que legal, que legal. É a caraça, né? Daqui lá são 12 quilômetros. Chegando lá, tem o estacionamento lá direito, perto da lagoa. E a área edificada, temos a igreja. A primeira em estilo neogótico construída no Brasil. Caraca. 1774. Pô, que legal, cara. Essa igreja, ela tem traços de uma capela barroca que existia no ano de 1770. Os dois altars laterais barrocos. Ela praticamente toda em estilo neogótico, né? E temos o corpo de santo, do São Pio. Que veio de Roma e está embalsamado por baixo do altar. Veio de Roma? De Roma. E temos o quadro da Santa Ceia, pintado por mestre Raíde, contemporâneo de Alejardim. Caraca. Um quadro muito bonito. Rapaz, que legal. Temos as catacumbas, onde são enterrados os corpos dos padres da congregação, né? Que administra o santuário. Exato. É acessível também a visita. Temos jardins, trilhas para as cachoeiras. Essas trilhas só podem fazer a pé. A cachoeira mais procurada do santuário é a Cascatinha, cachoeira de quatro quedas. Maravilhosa. Vocês andam na trilha 30 minutos. O restaurante é comida fogão a lenha. Muito bom. Se forem almoçar, só adquirir as fichinhas na recepção. Cara, que legal. Fica animado, hein? Obrigado. Obrigado. Só pelo que o cara nos contou, eu já fiquei muito surpreso com o que é aqui. Ele falou, é um pedacinho do céu e tal. Então eu falei, pô, bacana. Vamos lá conhecer o santuário. O preço para você conhecer. Nós chegaram, preço justo. 30 reais na semana, final de semana 40. Se você vem só para assistir a missa, é de graça. Tem missa também. E muito legal, cara. Vamos lá ver. Olha essa estradinha aqui. Coisa mais linda, hein? Olha que legal. Tem o caminho religioso da estrada real. Isso daqui é diferente. Então a gente está aqui no Caraçá, depois tem Santana do Morro e as distâncias. Estamos entrando a área do santuário. Olha que bonito isso daqui, cara. Muito lindo nesse dia maravilhoso aqui. Vem de uma linguagem do Vibarani, que significa cara grande. Aqui atrás do nosso guia, tinha um pispins comparando o gigante. Faz sentido agora. O fundador do Caraçá é o irmão Lourenço, Nossa Senhora. Historiadores contam que ele veio fugir de Portugal, porque sua família tentou contra o rei na época. Aí o marquês foi mal, queimou 11 de seus membros, todos os livros de caça-pulta. Aí o tempo se passou e ele queria fundar o colégio do Caraçá. Aí ele fez a ampliação, voltou mais 5 quartos à esquerda e mais 5 à direita, como vocês podem ver. Só que como ele estava muito velho, esse sonho não poderia ser realizado por ele. Foi aí que ele recebeu a aparição de Nossa Senhora, dizendo que ele poderia descansar totalmente, que seu sonho teria realizado. Após sua morte, em março de 19, ele tuou todo o seu território para cura portuguesa. Um ano depois, deu os padres Leandro e Dom Vissouro, ainda daquelas estátuas lá atrás. O que pôs fim ao colégio do Caraçá foi em 168. Que era esse prédio aqui, do colégio. Dois adultos estavam na sala de internação, fora do horário, que era para eles estarem dormindo, até que eles escutaram o padre colocando o sino. Com esse sino, significava que todos eles deveriam estar em seus quadros. Caso contrário, seria castigado. Foi aí que eles se assustaram, saíram correndo e deixaram esse fogareiro aceso. Tinha um produto inflamável ao lado, que acabou pegando fogo e se espalhou pelo colégio. Como a estrutura era de madeira, e tinha um acervo de mais de 40 milímetros, só alimenta por ainda mais. Olha que legal, todas as coisas de época. Os moldes de sapatos que os alunos usavam para fazer seus próprios sapatos. É. Para lá no colégio. As máquinas de cabelo, lá atrás, eles cortavam seus cabelos. É, já lá. Nossa, eu sou apaixonado. E todas essas partes eram daqui, então, sim. E todas as coisas são daqui, então, sim. Então, era o único jogo permitido, o xadrez. A imagem da Nossa Senhora foi salva do incêndio. Durante o incêndio, ela estava no terceiro andar, ela ficava no dormitório dos alunos, não estava nessa foto aqui. Durante o incêndio, eles enrolaram no lençol e foram descendo com ela. A entrada é debaixo da cama de um padre, chamado Stanislan Adanzik. Depois de sua morte, as camadas foram arrumar seu quarto e encontraram essa maquete já pronta. Não se sabe quando foi que ele começou ou quando terminou. Levaram para estudar e viram que tem 95% de acertos. Porra! Para uma época que não tinha nenhuma tecnologia, que são 3D, nem nada. O que é isso? Ainda assim, a lajeita de Heavy Essa daqui é a cidade de Brumal Deve ser por isso que tem Brumadinho Estamos aqui procurando o carimbo do passaporte Aqui, olha Aêêêê, muito obrigado Brumal Aqui a gente vai para o poço, pegar a BR aqui Para depois ir para Santa Bárbara A gente está em Santa Bárbara, a gente vai para Catasaltas Motos abastecidas, corrente embustiada de óleo Tem óleo terra, é o fim do caminho E aqui a gente continua Cidade do tradicional Mel Santa Bárbara O município também faz parte do Circuito do Ouro de Minas Gerais E fica a 98 quilômetros de Belo Horizonte Aos pés da imponente Serra do Caraça O local possui uma paisagem bucólica Com suas igrejas, capelas e casas históricas Cidade natal do ex-presidente Afonso Pena É considerado um dos municípios mais bonitos de Minas Gerais E oferece como atrações turísticas Algumas belas construções Com a Igreja Matriz de Santa Bárbara Construída em 1724 O centro histórico da cidade ainda reserva construções do século XIX Como a Prefeitura, o Hotel Quadrado, a antiga cadeia municipal A Casa de Afonso Pena, a Igrejinha Nossa Senhora do Rosário dos Pretos E a antiga estação ferroviária Lojas do Lar, cópia das Casas do Bahia Óticas Brasil Império Deve ser por aqui, ele está devagar Para, olha que legal Olha aqui que legal Valeu Du Vai lá, pega tua moto Obrigado Vocês viram? Você filmou esse trecho? Estou filmando até agora Fala um oi aí Oi Sinceramente, eu acho que isso daqui era aberto Eles que resolveram fechar Não acho que é particular não Você vai lá? Boa Tem que tirar o pé Foi, valeu Porra, se eu não fosse você agora Ia ser difícil, hein? Vambora 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 Caralho Caralho E fala que é fazenda É uma área particular Cuidado se for fazer a estrada real Passe por esses pontos Porque esse daqui, olha Ministério do Turismo Aqui é Brasil A gente tem que passar por aqui Espera aí, Odoo Sai lá na frente O GPS fala o que? Fala pra ir direto Mas sai lá na frente Então vamos direto Nossa, passos de Dom Viscu Olha que bonito, cara Vamos tirar umas fotos aqui Mais sete quilômetros Vamos lá Vamos lá Tchau. Oh, que beleza! Aí é novidade, hein? Ah! Coisa linda! Coisa linda, hein? Oh! Eu olhei esse negócio aqui e falei que caralho, mano. Que porra é essa? Olha o bagulho que eu ia fazer aqui, ó. Não dá vontade de seguir a linha de trem pra ver onde vai dar? Ah, eu tenho essa vontade. Chegamos na cidade de Catas Altas. Aqui a gente vai na sorveteria. Que delícia! Porque olha que legal! Na sorveteria que a gente vai pegar o carimbo. Como eu nem gosto de sorvete, né? Aqui já deve ser a matriz, vamos ver. Ó! Bonitona! Catas Altas. Autêntico por sua simplicidade, o vilarejo está situado a 130 quilômetros de Belo Horizonte. Agrega numa paisagem grandes picos, alguns com mais de 2 mil metros de altitude. Casas coloniais preservadas, ruas de pedras, ruínas de um aqueduto, igrejas coloniais, inclusive com obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde. Belas cachoeiras e um aconchegante clima ameno. Cara, a gente subindo a ruazinha, a igreja aparecendo. Está começando e a gente ainda está relativamente onjo de ouro preto. A gente está se deslocando por uma cidade chamada Antônio Pereira. E pelo visto, se a chuva apertar, ficar brava, a melhor coisa vai ser dormir lá. Por segurança, e aí amanhã vai para Ouro Preto. E curte a cidade e depois volta direto para São Paulo. A família dele veio aqui. Há pouco tempo agora. Cara. Antônia. Antônio. Antônio Amaral. Antônio Amaral, 1917. Santuário. Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Pode ir lá conhecer? Pode. Vamos lá. Onde que é, Papa? A gente vai ver. Que bonito, cara. Espera. Aí você pensa aqui, sabe? Oi? Daqui a que está aqui. Não posso falar. Daqui a que pode ir. Não posso falar. Passa de lá e vai 100 metros. O pessoal paga promessa. É. Estamos na gruta da Nossa Senhora da Conceição da Lapa. É o santuário. Olha que bonita. Ou dá para passar aí? Tem um cheirinho, né? Cheirinho gostoso. Eu não sei. Pode ir até lá? Pode. Ele falou que pode. Põe o capacete que é mais fácil. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi, né? Está bem doidinho, né? Ixi Fala Que porra é foda Vamo lá vai Vamo ver Aqui É bem grande até, não é tão fechado Ó o Edu aí Tem uma passagem aqui Tem passagem ali Vamo ver aqui Nossa Senhora, rogai por nós Cara Tem um salão grande aqui viu Oi A gruta e a gente tá procurando um lugar pra ficar Aqui na cidade não tem Então a gente tá indo Por uma outra cidade, Ouro Preto A gente vai passar Mariana Sem pegar carimbo, sem visitar Vai direto Dorme em Ouro Preto E aí depois volto Os cachorro vão com a gente Os cachorro vai com a gente Não Caraca Será? Caraca 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 Olha aí Olha aí Bom dia Bom dia, hoje estamos acordando aqui Em Ouro Preto Hoje o dia é só pra turistar Certo Du? Positivado Ontem não consegui filmar mais Começou uma chuva forte E eu tô sem case aqui então eu guardei a câmera Pegou muita, muita chuva E tamo aqui cara né Olha isso aqui O Eli tá pirando aqui ó Com essa cena linda aqui Tá vindo aí, tá lá Terminando de se arrumar Dá um alô aí Eli Olá Bom dia internet Hoje estamos acordando aqui E hoje vai ser um dia diferente Porque a gente não vai viajar A gente vai aproveitar a cidade Tanto que eu tô aqui com a minha meia Do Tartaruga Ninja Michelangelo sem calça aqui E tamo rodando aqui por Ouro Preto cara Cidade linda Maravilhosa Vamos pegar a ladeira Vamos pegar a ladeira A ladeirinha aqui Outra gente tava subindo O garoto falou Empina, empina Não tem mais como Já tô mais inclinado Que tudo aqui cara Eita Nós Aqui não é tão inclinado Mas a gente vai pegar uma lá Que meu É muito inclinada Então agora a gente vai conhecer museu Igreja Um pouco da história Agora a gente tá indo pra uma mina Falaram que tem Olha essa vista aí ó Falaram que tem uma mina aqui É onde os escravos extraiam ouro E a gente vai lá conhecer Ó Uma bela ladeirinha hein Ouro Preto Ladeiras íngremes Casarões coloniais Arquitetura barroca Religiosidade E muita história Esses são alguns dos marcos do município Reconhecida pelo UNESCO Como Patrimônio Cultural da Humanidade Com mais de 300 anos Ouro Preto Localizada a 95 km de Belo Horizonte Está entre as cidades históricas Mais importantes do país Andar pela cidade É fazer uma viagem no tempo É mágico subir e descer as famosas ladeiras De paralelepípedos Em busca de cultura e lazer Passear na movimentada rua direita Entrar em suas lojinhas de pedras preciosas lapidadas Observar a beleza da praça Tiradentes E como pano de fundo O imponente museu da Inconfidência A cidade possui diversas igrejas E algumas representam O auge do barroco mineiro Tendência artística da época Com obras de grandes artistas Como Antônio Francisco Lisboa O Aleijadinho Gastronomia e festas Também são destaques na cidade Restaurantes servem pratos Da suculenta culinária mineira E para quem gosta de diversão Ouro Preto possui uma das mais animadas Festas de carnaval do país Também é conhecida pelas Repúblicas Moradias de estudantes universitários A tradicional festa do 12 Que acontece todo ano no feriado de 12 de outubro Recebe uma multidão de ex-alunos Em busca de recordações do passado Antigas minas de ouro também podem ser visitadas E aí a história é retomada O município nasceu em 1711 Com o nome de Vila Rica Poucos anos depois Em 1720 Foi escolhida como a capital Da Capitania de Minas Gerais A cidade serviu como campo de manifestações históricas e culturais Na época da descoberta do ouro no país Foi cenário da Guerra dos Emboabas E do movimento da incontinência mineira No século XVIII Em que uma elite dominante lutou contra a exploração do ouro Principalmente da corte portuguesa Em favor de melhores condições de vida para o povo brasileiro Nesse período Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier Foi enforcado em praça pública Tornando-se mártir da libertação do povo dos domínios de Portugal Ouro Preto só manteve sua preservação original Devido a mudança da capital para Belo Horizonte Em 1897 Conhecer Ouro Preto é uma experiência inesquecível Oi Vamos lá Só um minutinho Vocês tem alguma mina específica? Isso O que vai mudar de uma mina a outra É somente questão estética A história é a mesma A primeira mina Ela é cavada por crianças Então os punis são bem pequenos Devido a só As fortivas que vieram na cidade Elas estão bastante com infiltrações de água Muita água Muita água mesmo Dentro dessas minas Aí em cima Vocês tem meia entrada para estudantes Vocês são estudantes? Agora vocês são estudantes Todos vocês aqui pagam 30 reais por pessoa Beleza Se vocês quiserem ir lá Ela já tá ali Não é que é coisa maior Não Não é na Vila Mariana É Mariana Aqui é perto Da onde teve o rompimento da barragem Mas O que falaram É que a barragem Não afetou a cidade de Mariana Afetou Bento Acho que é Bento Gonçalves Que é distrito Se eu não me engano De Mariana Ou de Ouro Preto Alguma coisa assim É bem pequenininho Aqui a gente vai pegar Um carimbo Depois também pega o carimbo De Ouro Preto E depois só almoçar Turistar Curtir aí a cidade Eu não sei como é que tá Bento Gonçalves Tava pensando em ir Mas o céu aqui O que parece Vai chover Então a gente tá aqui Passeando aí E eu tava aqui pensando Coloco uma reflexão aí Pra vocês que estão assistindo né O pessoal fala Ah com essa moto não dá Eu não vou Não é boa pra terra Não sei o que Olha o Edu aqui Tá com uma CB500 Aro 17 na frente Atrás De uma Versys Cara Pegou todas as terras Tudo Vai que vai Você diminui a pressão do pneu Cara A moto responde bem É óbvio Não é a moto ideal Mas vai Então Cara Não importa a moto que você tem Passeio Viaje Se divirta Se você tem BMW Aceite sujar sua moto Depois você lava Fica a dica aí Marco da estrada real Ó que legal Aqui ó Bento Rodrigues 21km E Mariana 3km O receio tá agora em pegar lama Porque a nossa roupa já tava toda molhada Calça Tudo Não dá pra usar né Aí a gente veio assim mesmo O Eli tá filmando aí com a câmera 360 Ok João sobrinho Filho Filho Filha Você vai entender do que eu tô falando A gente passou por Mariana E aí tem uma música agora que tá na minha cabeça Mariana cota 1 Mariana cota 2 é 3 é 4 é 5 Pô é muito chato É agora essa música não sai Caramba Palácio Douro Um centro cultural Olha que bacana Passamos aqui ontem Uma chuva Mas uma chuva que vocês não tem ideia Hoje tá gostoso o tempo Não tá com cara que vai chover Mas tá gostoso Com os bombeiros Vamos lá 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 Poxa, bem legal a tua loja Gostei, hein? Você tem imã de geladeira? Tenho ali, ó Opa! Ó, aí sim Nossa, vou levar aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanheceu, 5h25 da manhã. Tchau, tchau. E aí, será que vamos pegar chuva? Tá bem carregado, hein? Tchau, tchau. O vídeo chegou ao fim e eu quero te agradecer por ter assistido até aqui. Mas eu não posso deixar de agradecer também os meus amigos por terem me acompanhado nessa jornada. O Edu, o Eli, o Rafa também no primeiro dia. E uma coisa que eu digo que é fundamental você escolher bons amigos para te acompanhar numa jornada como essa, num passeio de moto, porque é muito comum às vezes em viagens longas um se desentender, um falar, ah, não quero parar aqui, um respeitar os outros. Então, escolha bons amigos. Eu só tenho a agradecer por ter tido os melhores amigos para fazer uma viagem como essa. Agradeço a minha família, minha filha, agradeço a minha esposa, meus pais, que ficaram sem mim por um tempo, ficaram preocupados. Graças a Deus, Deus nos abençoou, deu tudo certo. E o mais importante, eu agradeço a Deus por ter nos abençoado nesse passeio. Foi, sem dúvida, um passeio maravilhoso. A gente se divertiu pra caramba. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E eu espero vê-lo num futuro vídeo. Espero que você nos acompanhe. Não sei se serão mais pedaços aí da Estrada Real ou vai saber aonde a vida, essa Estrada da Vida vai nos levar. Mas continuamos seguindo aí. Valeu? Espero te ver numa próxima. Até mais. Fica com Deus. E muito obrigado por ter assistido. E muito obrigado por ter assistido.